As Olhas do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos Olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não liga mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não liga mais Aos Olhos do Pai Aos Olhos do Pai Aos Olhos do Pai Aos Olhos do Pai Alguém igual a você Não liga mais Não liga mais Princesa linda mais Princesa linda mais Aos Olhos do Pai Aos Olhos do Pai